Você está pensando em colocar facetas de porcelana? Então, este vídeo é pra você! Ter os dentes alinhados, brancos e sorrir como um artista é o desejo de muitas pessoas. Então, já que esse é o seu desejo, gostaria de falar quais são os 5 pontos importantes que você deve saber antes de fazer as facetas. O primeiro ponto importante, e uma das perguntas mais frequentes, é se a pessoa nunca mais vai ter cárie. É claro! Claro que a cerâmica não vai carear, mas outras partes do dente podem carear sim. Toda a área do dente e toda a borda da cerâmica pode vir a carear um dia. Mas isto só irá acontecer se o paciente não tomar os devidos cuidados com a higienização diária e não manter em dia suas visitas ao dentista pelo menos de uma vez ao ano, mantendo assim uma prevenção da sua saúde bucal adequada. O segundo ponto a ser falado é, as facetas corrigem a posição dos dentes? Sim, elas vão corrigir a posição dental, mas isto se a posição não for muito discrepante. Dentes muito tortos são corrigidos pelas facetas, mas a médio e longo prazo vão gerar outros problemas nas facetas. O ideal é corrigir a posição da raiz, obtendo os dentes mais alinhados ou discretamente desalinhados, para que assim o trabalho com as facetas seja mais duradouro. Terceiro, posso clarear os dentes depois de colocar as facetas? Bem, o ideal sempre indicado é clarear os dentes antes de fazer as facetas. Quando se tem os dentes mais claros, isto ajuda na tonalidade mais natural das facetas. Então, se for fazer facetas em apenas alguns dentes e ter outros dentes naturais que também aparecem no sorriso, o melhor é fazer o clareamento em todos os dentes antes de colocar as facetas. Com os dentes clareados, as facetas serão feitas no mesmo tom que os dentes naturais. Assim, o procedimento apresentará um resultado mais harmonioso, dando-lhe um aspecto de limpeza e um ar de jovialidade no seu sorriso. O quarto ponto importante é com relação à higienização. Ela deve ser feita corretamente no dia a dia, mas quando o paciente retornar à clínica, o profissional responsável deverá tomar alguns cuidados com relação à técnica que será utilizada para realizar a limpeza. A manutenção é simples, porém, é de suma importância não utilizar produtos que gerem abrasão ou riscos na superfície dessas facetas. Hoje em dia, já existem no mercado produtos desenvolvidos exatamente com este propósito, preservar o brilho e a lisura das porcelanas. O quinto, por último e não menos importante, todo paciente que tem costume de ranger os dentes, os pacientes que sofrem com bruxismo, não são os mais indicados para fazer as facetas, uma vez que mordem muito forte. Mas, se porventura decidirem fazer, esses pacientes deverão usar uma placa de mordida durante a noite para evitar futuros acidentes com essas facetas. Uma dica extra seria com relação ao uso de escovas e cremes dentais. Esses não devem ser tão abrasivos. As escovas duras não devem ser usadas com força para escovar os dentes, e o uso contínuo de creme dental com média e alta abrasividade causam riscos na cerâmica e o trabalho começa a ficar opaco e sem vida mais rapidamente. Então siga esses cuidados, que suas facetas de porcelana irão se manter perfeitas por muito mais tempo. Se você conhece alguém que tem facetas de porcelana, envie este vídeo. Pode ser útil para ele também. Um grande abraço! Um grande abraço!